Arramo ali no capa agora Tá pensando que a Beto favorita trabalha com o Pix Escolhe quanto tu quer ir Tu quer só ir 5 ou amanhã, né? Tá feito, tira os 5 aí 5 mil pode contar Agora tu tem que escolher a primeira senha ou a segunda, né? Eu bati a primeira Eu vou na primeira também 5 mil Cadê o seu? No caso agora, né? Vou dar conta Ah, na conta? Vai deixar aqui? Deixa o 10 aí, né? Minha senha é a segunda e a sua senha é uma Quem for mais longe ganha Aí empatando Empatando o que? Empatando, não tem quem ganhar? Se eu e você perder na mesma rodada É, zerou, zerou Alguém sabe fazer conta aí? Ah, então beleza Ah, conta o dinheiro Tá gravado, tá gravado, tá gravado É dito aí, eu e ele Bololô dos... E aí, negão? Aí eu vou, vai me dar 5 mil aqui Eu vou botar 5 mil na tua conta Como é isso? Não, pô, bota... Tá gravado, tá gravado É dito aí, eu e ele Bololô dos... É, quer ver o Pix E aí, eu vou botar 5 mil na tua conta E aí, eu vou botar 5 mil na tua conta Não sei, tu é? Eu vou botar 5 mil na tua conta